Às vezes tudo o que a gente precisa é lembrar que não estamos sozinhos nessa. Não é fácil não, mas olha, só de saber que Deus está comigo, já me sinto muito mais forte, sabe? Igual quando a gente olha para Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e vê aquele exemplo de fé, de proteção, nossa, é emocionante. E o Menino Jesus, aquele símbolo de pureza, da esperança que a gente tem que guardar aqui dentro, no coração. E quando a gente vê uma família reunida, rezando junto, igualzinho a gente faz no domingo, depois do almoço, é como se a gente sentisse a presença de Deus ali, nos unindo, nos fortalecendo. A oração é o nosso cantinho, né? Aquele momento para a gente conversar com Deus, pedir ajuda, agradecer e encontrar um pouco de paz. Então, não importa o tamanho do problema, o quão difícil o caminho pareça, lembre-se com Deus do seu lado, você nunca está sozinho. Busque força na sua fé, igualzinho a gente faz quando torce para o nosso tímido coração. Deixe que esse amor divino, essa força maior, guie seus passos e ilumine seu caminho.